Como assim, Ponto? No caso... Da forma que eu tava falando com aquele homem, aqui a lua passada. Isso, isso. O médio pronto. Isso. Isso. Não existe médio pronto. Essa coisa de, ah, o médio tá pronto. Se tá pronto, então desencarna, né? Já tá pronto, não precisa de mais nada. Tá pronto. Mesma coisa. Tu vai colocar um... Uma carne pra assar. Depois que ela fica pronta, o que que tu faz? Tu tira. E come. Ou seja, não precisa fazer mais nada. Então, médio pronto. Isso aí é vocês que inventam. Médio pronto quer dizer que ele não precisa aprender mais nada. Pra ele já tá bom. Então, já chegou o momento de desencarnar. E mesmo assim, ainda não tá pronto. Porque depois que morre, ainda tem que aprender mais ainda. Então, essa coisa de médio pronto, aprontar médio. Isso aí, eu sei se engana muito. Seis que pisem em terra, confundem o firmar o seu lado espiritual com que tá pronto. Tem coisa que vocês fazem, que essas obrigações aí, que exijam tanto. Isso não faz tu ficar pronto. Isso faz tu ganhar conhecimento, é claro. E se firmar cada vez mais o seu lado espiritual. Ou seja, o seu exúlio, com a sua pombogira, mas pronto. Tu nunca vai tá pronto. Agora, da mesma forma que eu tava falando pra aqui, não. Tá preparado pra abrir um buraco, um casuado? Como que é tá preparado pra abrir um casuado? Mulher, não é esse tal do pai do santo que diz se você tá pronto ou não pra abrir um casuado? Um buraco. Eu sei que vocês pisem em terra, respeita, né? O tal do pai do santo que vocês. Isso é bom. O respeito é bom. Mas quem diz que tu tá preparado, não é o pai do santo. É a gente. É a gente. É as suas entidades. Elas que vão ver se tu tá pronto ou não. Mas tem que ser entidade de verdade, né? O médico tem que tá firme com nós. É a gente que vai decidir. A gente que vai dizer assim, ó. Não. Tu tá pronto sim pra abrir um casuado. Pedir autorização do pai do santo é bom respeito, né? Como se diz. Mas não é ele que dá autorização, não. Quem permite é as entidades que trabucam com ele. Não é se fosse tão fácil. Abrir casuado assim. Como eu tava falando, pô. Como vocês pisem em terra, acham que é desse jeito. Entra com buraco. Começa a aprender. Aprende. Toma as obrigações. E você diz. Aí fica pronto. E vocês falam. Ah, eu tô pronto. Agora eu vou abrir o meu próprio casuado. Eu vou ser pai do santo. Mesmo que tu já tenha feito tudo quanto é tipo de obrigação. De abacuado aí. Quem diz. Que no seu caminhado. Tá. Pra você ser o pai do santo. Mesmo tu recebendo esse cargo. Quem diz que tu tem a capacidade pra ser. É a mesma coisa. Todos. Pode ser padre. Não pode. Se quiser só entrar lá e estudar. Mas será que todos tem a capacidade. O homem não diz que teve um. Um. Lá. Um. Do sangue dele. E tentou virar padre. E não conseguiu. Porque. Não conseguia ficar sem mulher. Ou seja. Se ele quisesse. Ele podia. Só que não era pra ele. Mesmo a coisa de ser pai do santo. Tu pode ser. Poder pode. Mas é pra tu. Tá no seu caminhado. Então. Essa coisa de. Ah. Agora eu posso ser pai do santo. Tem certeza disso. Será que isso tá na sua caminhada? Se fosse assim. Todo mundo seria pai do santo. Não precisaria de. De casuar. Não precisaria de. De alguém pra. Pra tá na frente. Porque todo mundo ia ser. Um. Mas agora. No tempo do santo. Tudo é muito fácil. Ou o santo. Que facilita. Não que seja errado. Viu. Facilidade. Entrar no buraco. E incorporar. Não que isso seja errado. Ao contrário. É até bom. O que acontece é que muitos. Vocês que pisem em terra. Deixa se levar pela cabeça. Deixa se levar pelo ego. Ou seja. Querer ser melhor do que os outros. As pessoas. No tempo de vocês. Não aceita. Ser menos do que a outra. O que que tu vai dizer. Um. Caso tu machuque. Tu quebre a perna. Tu vai dizer pro homem de branco. Que ele não pode pôr muito. Porque tu é melhor que ele. Ou porque ele não é melhor que tu. Qual que é a diferença do homem de branco. Por o homem que mexe com pedra. Não há diferença nenhuma. Dois é igual. Só que cada um. Tem uma função. Aquele que carrega. Carrega pedra. Ele é bom. No que? Carregando pedra. E o homem de branco. É bom pra cuidar dos outros. Mas vocês que pisem em terra. Querem ser melhor do que todo mundo. É por isso que. Vocês que pisem em terra. Vocês. Entram dentro de um buraco. Dentro de um casuado. Vocês acham que tá evoluindo. Tá evoluindo. Tá evoluindo muito. Tá evoluindo muito. Entram dentro de um buraco. Pra evoluir. Pra crescer. Só que aí começa a aprender. Começa a se sentir melhor do que os outros. Tu acha que tu tá evoluindo. Tu nunca vai evoluir. Tu vai. Praticamente. Virar escravo. Por isso que a vida do pião não cresce. Não muda. Aí depois põe a culpa em quem? E Exu. Que não dá caminho. Exu não é obrigado a dar caminho. Pra quem quer ficar parado. Homem eu expliquei pra mim é daquela vez. Caminho. Todo mundo tem. Destino. Todo mundo tem. Futuro. Todo mundo tem. Qual que é o seu futuro? É a morte. O seu caminho vai te levar aonde? Pra morte. Tudo vai te levar pra morte. Agora até chegar lá. É outra coisa. Percurso né. No caso. Aí vai ser as suas atitudes. Ou seja. Tá todo mundo caminhando. No mesmo buraco. Tá todo mundo caminhando. No mesmo lugar. No final de tudo. Vai todo mundo se encontrar. Vai todo mundo caminhando. 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 Tchau.